Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar, sou seu despenteado leão. Sei que cê me entende bem, sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sou linda, tão louca, sua Mona Lisa tira minha roupa. Me fascina, me assacina, me beija na boca. Minha mulher menina, me ensina a ser vida louca. Seu olho piscina, me afoga, faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa menina. Mas quem vai nos julgar? Manda 007 Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus quem me criou assim. E os holofotes vêm ao meu encontro. É que eu te amo e nem te conto. Não, não posso ser seu santo. Sou fato ou hipótese, sou o rei cigano ou nômade. Desculpe-se, meu jeito soberano. Mas hoje é por você que eu canto. É por você que eu canto. Sei que cê me quer também, menina leoa gostosa. Posso te ligar, meu bem, quem cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outros. Cê tá curtindo? Vamos fazer amor. Cantar um sertanejo antigo e beijar na boca. Amor, pode ser até que você não me dê moral. Até me ver do espaço pela banca de jornal. Banda 007 Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é o que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de rir E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é o que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Vem com a Juliana Marques Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando O nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Desculpa, sei que estou quebrando O nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Manda 007 É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho Nenê Manda 007 É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho Nenê Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho Nenê Tá preocupado Com o que eu vou falar Quando alguém pergunta O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolher Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser pedra aí De ser perante De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Como é que é? Banda Que nem Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolher Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser pedra aí De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser pedra aí De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Com o ruim da história Então mente aí Manda 007 O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo Você me abraza A água da chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois Depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo Eu sou o fogo Você me abraza A água da chuva em nós A água da chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Todinho meu Todinho meu Meu coraçãozinho é meu Todinho meu Todinho meu Postou foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver? Doas taças de vim Com a mão boba ali Tocando em você Como assim? Você já tá bem? Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloquear o seu ex Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade E insiste em seguir você Bloquear o seu ex Banda 007 Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade Eu que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade Eu que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome Tô tão arrependido Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte A Mona Lisa Eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui Você não passa E o destino foi cruel E fez travassas Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Tô tão arrependido Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte A Mona Lisa Eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui Você não passa E o destino foi cruel E fez travassas Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado E saí arranhado Como é que é? Banda Kene Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de poucas Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu vou bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí se liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí se liga Aí se liga Vamos aqui a Banda Kene Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí se liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferrar meu relacionamento E aí se liga Eu te olhei E veio os senhores Da gente brigou Você me pediu tempo Mas nem o tempo Mas nem o tempo apaga Uma história de amor Estou salvendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor Que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Eu te olhei Pra que eu quero Pra que eu quero E daí Então Bateu a química Me beijar Me beijou Gamei Me entreguei Em teus braços Estava perdido Mas no começo Tudo é flores Aí veio os senhores Da gente brigou Você me pediu tempo Mas nem o tempo Apaga uma história de amor Estou salvendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Estou chorando por amor Mas é esse amor Que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor Que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá quieto Pra brincar Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Na minha cabeça Não tinha você Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Quando me deu sofrer Quando me deu sofrer Quando me deu sofrer E a sua cabeça Quando me deu sofrer Quando me deu sofrer Quando me deu sofrer Quando me deu sofrer Significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço como se já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda Tempo por tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço como se já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso tô disposta a mudar Eu te amo O que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques No que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Mais uma da cereja do Ferinha E essa daqui machuca demais Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora Joro que estou bem Se arrepende chora por mim Se arrepende chora por me deixar pra trás As alianças que eu comprei Tive que guardar todos os sonhos que eu sonho Vê se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só foi seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus Essa paixão Se arrepende chora por mim Se arrepende chora por mim Dei adeus Se arrepende chora por mim Se arrepende chora por mim E as alianças que eu comprei Tive que guardar todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só foi seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Banda 007 Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Manda 007 Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto 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 Obrigado.